A gente, ela já colocou café na calcinha, enfeitiçou o Brasil todo. A rainha das aparelhagens está de volta ao meu lado. Treme, Gabi Amaral! Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, o pessoal falou assim, vamos trazer a Gabi. Eu falei, a gente tem que trazer, porque de lá pra cá, daí quando você veio no programa a primeira vez aqui, a gente já passou por experiências muito parecidas. Verdade. Casamos. Casamos, Brasil! Nossa, não, juntos, né? Casamos com os respectivos. Com pessoas diferentes. E aí, valeu? Ah, eu tô super feliz. Inclusive, eu tô comemorando hoje quatro anos. Eita, vem, bate aqui. Gostei. Quatro anos juntos? Quatro anos juntos. Eita. Não é fácil. Não é fácil. Quatro anos e já não é fácil? Quatro anos. Já atreveu os casamentos? Mas é muito bom, assim, o aprendizado, o crescimento pessoal, e aí você sai um pouco da sua individualidade pra dividir a vida com outra pessoa. Mas você casou, nós casamos também com pessoas de muito longe. Sim. Você casou com o inglês e eu casei com a minha, que vem do Meyer, minha mulher. Quer dizer, que talvez seja mais longe do que a Inglaterra. Você, os hábitos são outros, minha gente. Às vezes ela não entende o que é um garfo. Eu acho que o Meyer é tipo jurunas. Jurunas! O Meyer é tipo jurunas, assim, o povo fala. Mas peraí, mas é verdade agora, depois de sacalhar o Meyer aí com o Vai Que Cola também. Eu amo o Meyer, gente. Maravilhoso, eu já vou muito lá, minha sogra é do Meyer. Sério? A mãe da minha sogra também é do Meyer. Como é que a mãe da sogra a gente chama de vogra? Existe ou não existe, né? Eu acho que nunca chegou a ter viva. Não chegou a ter. Mas, por exemplo, é muito diferente. Você sente que o inglês, ele entende o que tá acontecendo ou ele já tá muito acostumado com as nossas brasilidades? Ele é super brasileiro, ele é bem paraense, fala égua, adora açaí com peixe frito, ele fica revoltado com a corrupção no Brasil, ele fica, ele é apaixonado pelo Brasil, ele tem, assim, uma pessoa pra sair da Inglaterra pra morar no Brasil, né? A gente só pode ser apaixonado, né? Uma pessoa, até. E ele já tá bem, assim, sabendo lidar com a malandragem do brasileiro. Ele é malandro? Ele é malandro também? Eu acho que ele já pegou um pouquinho da malemolência, assim, que é muito diferente, né? A nossa cultura brasileira é bem diferente da cultura europeia. E acho que ele me trouxe muito essa coisa da disciplina, do horário. Ah, porque ele é mais certinho, rígido. Ele é super, super, assim. Aqui a gente atrasa meia hora, é normal. Aqui, amor, meia hora, tipo, marca encontro com a gente, se tem uma coisa de trabalho, é nove da noite, eu falo, olha, vamos chegar nove e meia, ele não, ele quer estar quinze pras nove. Aí eu tive que fazer ele entender também um pouco do meu ritmo pra gente poder andar junto bem. É, mas é uma loucura que um brasileiro lida com essa coisa do horário. Eu marquei, eu marco na minha casa, um encontro com os amigos. Ah, oito horas lá em casa. Sem brincadeira. A galera chega dez. Chega dez. É dez. E eu falo, mas chega oito pra gente começar, pra não ficar tão tarde. Não adianta, nove horas não tem ninguém. Tô eu na sala, sentado, pensando, não vai vir ninguém, não vai dar nada. Mas se você marcar comigo e com o meu boy, meu amor, quinze pras oito a gente tá lá. Pronto.